Olá pessoal focado aí nos vídeos do YouTube, vocês que estão precisando de peças para Moto Green Sport 150, a sua busca terminou. No Guarani Auto Peças você encontra peças novas e usadas para Moto Green Sport 150. Telefone para contato, prefixo 31, fone 9627-6566, Guarani Auto Peças, trazendo para vocês um super produto. Sistema de ignição da Green Sport 150. Contato de ignição, Green Sport 150, em promoção no Guarani Auto Peças. Produto usado, revisado em perfeita condição. Conector, chicote original. Então vamos aí ó. Miolo, sistema chave de ignição aí ó, para Green Sport 150. Ignição sem chave, por apenas R$ 35,00, da Green Sport 150. E se for levar com as duas chaves, sai a R$ 50,00, a ignição com chave para a Moto Green Sport 150. Este e outros produtos para a sua moto Green Sport 150, você encontra no Guarani Auto Peças. Acesse já o nosso site, guarani-auto-pecas.webnord.com. Acesse nossa fanpage e grupo no Facebook. Guarani Auto Peças, telefone 31-9627-6566. Repetindo, prefixo 31, fone 9627-6566. Guarani Auto Peças, ignição usada aí ó, para a Moto Green Sport 150. Guarani Auto Peças, ignição usada aí ó, para a Moto Green Sport 150.